Boa tarde rapaziada, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, hoje eu vou trazer pra vocês um recorte aí de um programa da Sport TV, que trouxe o Pedrinho, né, o Pedrinho ex-jogador, jogou no Palmeiras, que comenta muito bem, né, bem melhor que vários comentaristas aí, eu acho que a maioria dos comentaristas podiam ser formados por ex-jogadores, claro que tem alguns aí ex-jogadores que eu vou te falar também, comentam muito mal, mas tem uns aí, ó, Pedrinho, Paulo Nunes, o Graffiti também comenta legal, então, alguns jogadores aí comentam muito bem, e esse recorte aí traz o Pedrinho falando sobre o Abel, né, falou bem sobre o Abel, sobre a fase do Abel, e eu vou trazer pra vocês aqui, antes disso, eu quero pedir aí pra vocês baixarem o OneFootball, rapaziada, meu celular não tá aqui, mas eu tenho o OneFootball, em vez de você correr atrás da notícia, a notícia vem até você pelo OneFootball, né, pisca lá as notícias do Palmeiras, outras notícias de outros times, então, pra você baixar o OneFootball, tá aqui o QR Code aqui em cima, ó, só vem com o celular, passa o celular ali, e já vai baixar, e ainda no OneFootball você pode assistir a Budesliga aí, ó, assista a Budesliga ao vivo e de graça, hein, então é só baixar, o link aí tá na descrição, beleza, rapaziada, e acaba ajudando muito o canal também. Bom, vamos ver o que o Pedrinho falou aqui, eu cortei aqui pra gente ver um trechinho, foi muito legal, e depois vocês comentam aí o que vocês acham também aí embaixo. Pedrinho, solta a voz, moleque. O que eu acho que incomoda os treinadores, né, que a gente sabe que tem um conceito, uma ideia legal por trás, é que não se discute o que acontece no jogo, se discute a fase dele, isso é que irrita. O que tava se falando do Abel é se ele iria cair ou não, sabe? A gente não discute a ideia de jogo do cara, a gente não discute onde são as falhas do cara, onde são as coisas boas, positivas, aonde ele poderia fazer ajustes, a gente vai triturando o treinador atrás do treinador. Olha, parece que eu defendo todos os treinadores, eu não defendo o treinador, eu defendo ideias, que eu praticamente simpatizo muito, né, tenho preferência por algumas, né, tem outras que eu não tenho preferência, mas eu sei que tem alguma coisa por trás. Aquilo que eu acho que é meio vazio, eu não vou ficar batendo o martelo, batendo cabeça, defendendo coisa que eu não acredito. Assim, o Abel não é o futebol que eu admiro, mas a ideia dele é muito clara e ele faz isso com perfeição com o que ele quer. Eu acho que não é compatível o jeito que ele joga com características do elenco que ele tem. Agora, dentro do que ele propõe como modelo de jogo que ele acredita, na maioria das vezes ele corresponde bem. E a gente aqui escolhe quem a gente vai aplaudir, quem a gente vai botar no pedestal, de repente com os mesmos resultados. A gente bateu palma aqui durante anos para treinadores que foram campeões da Libertadores, sem conteúdo nenhum. E fala até hoje que são treinadores maravilhosos. E me desculpe, não são. Na minha concepção, não são. E o Abel vai para a segunda final consecutiva de Libertadores, entendeu? E a gente, em vez de discutir o modelo, a gente está falando se o cara vai cair ou não. É lógico que o cara está irritado. O cara quer receber uma pergunta na coletiva ou em qualquer outro lugar sobre o que aconteceu no jogo. Falar, pô, você desceu com a linha de cinco por causa disso? Você congestionou o meio pelas infiltrações? Você imaginou que o Verón pudesse te dar a velocidade que, de repente, o Rony já estava encaixado na marcação? Sei lá, o cara quer ouvir isso. Ele quer ser questionado taticamente. Ele não quer ser questionado assim, ó. Pô, Abel, se você for eliminado na terça-feira por Atlético, você acha que você cai? Pô, claro que o cara vai ficar chateado. É, rapaziada. O Pedrinho falou muito bem, né? Soube se expressar muito bem. E é ex-jogador, rapaziada. Tem uma credibilidade muito maior do que cara que tem bancada e nunca jogou bola, né? Então, foi muito bem o Pedrinho. Escreve aí nos comentários o que você acha, né? Tanto do trabalho do Abel como desse comentário do Pedrinho. Beleza, rapaziada? Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí pra receber sempre que tem vídeo novo, né? Ativa o sininho. E sempre participar das nossas lives também, que costuma ser aí oito, nove da noite, por aí, né? Às vezes tem um atrasinho. Beleza, rapaziada? Grande abraço. Deixa seu comentário aí embaixo. Valeu. Em breve a gente volta aí. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, Pedrinho. Bora, be...